Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha, chi, bum, este, este Devagar pra não derrubar Eita Segura assim o presente olhando pra papai Segura assim pra dar o presente a ela Ali pertinho dela, senta ali Vai Sorri os dois Eee, pronto, e mamãe, cadê o outro? Deixa ela abrir, mas bota a pausa Pra ela abrir nos presentes Deixa ela ver E aí Obrigado.